Saio da cama, não chores no banho, nem pareces tu o refletido Espanho como qualquer coisa para de ouvir música triste E atendo a tua mãe, já ligou cinco vezes, como chocolate sem repetir que mereces Tenta lá fingir que não persististe Dizes que eu quero sempre falar e que não te dou tempo Não quero é viver, é inventar coisas no silêncio Se sabesses o que eu penso, discutíamos menos Não quero é viver, é inventar coisas no silêncio Estarei a exagerar, eu sei que tu és bom, tu és mesmo bom Não serei um motivo, sou eu o teu lado, menos bonito Odeias-me por isso É que eu tive a certeza quando tu tinhas medo Não quero viver em guerra, só não quero é sorris Muito amo, irmãos, quando te critico Dizes que eu quero sempre falar e que não te dou tempo Não quero é viver, é inventar coisas no silêncio Se soubesses o que eu penso, discutíamos menos Não quero é viver, é inventar coisas no silêncio Não sei se quero é viver, é inventar coisas no silêncio Não sei se quero é viver, é inventar coisas no silêncio Não sei se quero é viver, é inventar coisas no silêncio Não sei se quero é viver, é inventar coisas no silêncio Não sei se quero é viver, é inventar coisas no silêncio Não sei se quero é viver, é inventar coisas no silêncio Não sei se quero é viver, é inventar coisas no silêncio Não sei se quero é viver, é inventar coisas no silêncio Não sei se quero é viver, é inventar coisas no silêncio Não sei se quero é viver No sei se quero é viver Tchau.